Então, eu estava falando com a coletiva de imprensa da Anfávia. A Anfávia, eles são extremamente competentes. Não tem dúvida, principalmente em comunicação. Eles falaram a verdade que não reflete a realidade. O que aconteceu no primeiro semestre desse ano? A BYD invadiu o Brasil de carro importado. Importou 120 mil carros num semestre. E já tinha estoque no começo do... Mas não vendeu. Não vendeu? Não! Está tudo no estoque. Está no estoque. Você vê na internet... Não se analisou, se livrou do imposto do 35%? Não, se livrou do zero. Do zero. Não, se livrou porque era 10... Que foi antes da... 10 foi para 10. Isso. Mas o que aconteceu com a BYD é o seguinte. Nos primeiros quatro meses desse ano, eles emplacaram 22 mil carros. Nos quatro meses seguintes, depois dessa folia de importação, emplacaram 23. Como o mercado cresceu, porque janeiro e fevereiro no Brasil é ruim e o mercado está recuperando força, o que aconteceu? Em share eles caíram de 3.2 para 2.8. Conclusão, a venda da BYD no Brasil está caindo, não está aumentando. E a gente tem uma sensação de que não para de crescer. Porque eles fazem... O que é que dá essa sensação? É publicidade? Mídia? Eles são bons em mídia. Percepção muito barro na rua, você vê. Bom em mídia, não. Estão dispostos a gastar. É isso. Eles gastam muito em mídia. Então, o que acontece? Hoje, a BYD tem dois anos de estoque no Brasil. Dois anos? Dois anos. E onde ficam esses carros? Só para saber. Procura na internet, é impressionante. O pessoal, você passa, eles não tem mais lugar nos portos. Eles lotaram os portos. Tem carro da BYD que está em cinco andares, um em cima do outro. Que isso? Estrutura metálica, porque não tem onde pôr os carros. O que eles fizeram? Eles mandaram o carro em consignação para a rede. Mandaram 40 mil carros para a rede. Hoje, qualquer loja do Nordeste tem um carrinho lá em exposição da BYD. E pronta a entrega. Chegou lá, leva embora. Mesmo assim, a venda diminuiu. De 3.2 de mercado para 2.8 de mercado. Você acha que foi uma euforia? No primeiro momento? Não. Eu acho que a BYD foi completamente, entre aspas, inconsequente para ela. Eles vão perder muito dinheiro no Brasil. O King, aquele sedã. Eles trouxeram o BYD King e falaram, esse é um anti-Corolla. Eu vou acabar com o Corolla, com esse carro, porque eu vou vender a 170 mil. O Corolla é 185, etc. E é assim, eu já lancei um sedã, eu vendi 1.500 por mês, quando a gente lançou... Era o Tiggo? Não, era o Citroën C4 Palace. Ah, tá. Em 2008, em 2007 eu lancei o carro. O que acontece? Um dos que você lançou, eu lembro que bateu a GM na época com uma rede muito menor. Você foi o Xara. O Xara Picasso. Foi o Xara Picasso. O carro de desão. Bateu a GM de vendas, tendo uma rede muito menor. Mas tem uma explicação que é foco. Nós, na época, na Citroën, em 2001, a gente só tinha a Xara Picasso para vender. Então, o meu vendedor, se não vendia a Xara Picasso, morria de fome. Eu entendi. A GM tinha um monte de produto na época. Ele nem conhecia direito o Zafira. Então, se ele vendia dois, três carros por mês na concessionária, o cara nem conhecia o carro. A gente sempre vendeu mais que eles. Então, o que aconteceu com a... A B.A.D. A B.A.D., com o King. Trouxeram 11 mil carros. É o anticorola, chamaram a imprensa no navio, chegando, barulho, eles sabem fazer. Primeiro mês, vendeu 600. Não, mentira que o carro elétrico não faz barulho. Estou piadinha de bosta. Tem razão. Primeiro mês, vendeu 650. Segundo mês, 330. Esse mês, vão fazer 200, 250. Porque, o que que acontece? O consumidor de sedã médio no Brasil, ele é extremamente conservador. O cliente do Corolla, quando você pergunta para um... E eu sempre falo isso, às vezes as pessoas me criticam. Eu costumo dizer que a pessoa que compra um Corolla não tem paixão por carro. Eu falo não gosta, mas eu diria não tem paixão por carro. Compra pela razão. Porque o Corolla, quando você pergunta para as pessoas por que você compra, e o Corolla é o segundo carro mais vendido do mundo, porque tem muita gente que não se importa com o carro. Eles falam, não quebra, não dá problema, tem bom valor de revenda. E aí, eu sempre brinco. Eu prefiro uma mulher que gaste do que a maior qualidade dela, seja não gastar ou você faz e passar para frente. Porque eu gosto de carro. Eu gosto de carro. Sim. Mas esse cliente que compra um Corolla, ele nunca vai comprar um carro francês. e não comprou. Ele nunca vai comprar um carro chinês e não vai comprar. Esse cliente é um cliente extremamente conservador. Conclusão. Corolla continua vendendo 4 mil carros por mês. E eles estão vendendo 200 carros por mês. Eles têm 11 mil. Sérgio, uma curiosidade. Vou até alinhar isso com um cara que eu conheci muito bem, Flávio de Andrade. Não sei se você lembra dele. Presidente da Sousa Cruz. Primeiro assunto do Toyota, Corolla. Esse cliente do Corolla não está morrendo? Por que eu te pergunto? Hoje eu pergunto para o meu filho, que tem 36 anos, para alguém que tem a 40, esse cara não compraria um Corolla. Mas o tio dele, o pai dele já comprou. Mas eu não vejo ele passar. Até porque eu fui em vários lançamentos, várias versões, eu não vejo muita mudança no Corolla e vejo ali um carro antigo. Por que eu te falei alinhado com o Sousa Cruz? Tive uma reunião, eu tinha patrocínio na minha revista da Hollywood, naquela época eu podia ter patrocínio de cigarro e vi lá na mesa do presidente, Flávio de Andrade, um ministro. Eu falei, nossa, existe esse cigarro aqui ainda? Ele comentou, existe, porque a gente tem respeito pelo consumidor. Ele, em outras palavras, o que ele quis dizer? Enquanto tiver um fumante de ministro vivo, mesmo a gente produzindo no vermelho, a gente vai continuar entregando lá na padaria o ministro. E eu brincando com isso com uma pessoa de mercado, ele falou, olha, a coisa é bem parecida com o que eu vejo, por isso que eu queria te perguntar, do Corolla. Será que o cara do Corolla, o jovem, ele vai querer, daqui a 10 anos, ele vai, esse cara que tem 25, 30 anos, ele vai comprar um Corolla? Porque eu pergunto para o jovem, eu não vejo alguém falar, ah, não, eu quero comprar um Corolla. Primeiro que o sedã está muito embaixo, né? Como as peruas já acabaram, a gente brinca muito com, ninguém mais quer sedã, fala, é muito SUV, picape e tal. Esse cara não está morrendo? O cliente do Corolla? Vamos falar da Corolla no mundo. A Corolla, o Toyota, que é uma marca conservadora, inclusive, eles praticamente não têm carro elétrico, eles não quiseram, não foram... Fizeram o híbrido no Corolla Cross, né? Eles não foram nessa onda de carro a bateria 100% elétrico, não foram. Na época, todo mundo criticou, e hoje todo mundo fala, nossa, eles foram visionários, na verdade, eles só demoraram para tomar uma decisão. E tomaram de não fazer muita coisa com 100% elétrico. Mas a Toyota, primeiro, é o seguinte, a montadora que mais vale no mundo, e varia muito de mês a mês, é a Tesla, com mais ou menos 600 bi de dólar. Mas a segunda é a Toyota com 330. Para você ter ideia, a Volkswagen vale 50. A VEG brasileira vale 30. A VEG vale 50. A Stellantis vale 50. A Mercedes vale 90. Eles valem 330. Então, o mercado acha que a Toyota é uma baita empresa. A Toyota. Segunda coisa, eles vendem 11 milhões e meio de carros, e o mercado do ano passado foi 92 milhões de carros. Então, eles têm 12% do mercado mundial de carro. Eu costumo dizer que tem 12% dos habitantes do planeta que compram carro, que na realidade, para eles, carro é uma coisa. Pendo o lugar A ao lugar B, gastando pouco, tendo certeza que não vão ficar no meio do caminho. E tem um monte de gente assim, tanto assim que a montadora que mais vende. É a Toyota. De longe. A Volkswagen, que estava em 10 brigando com a Toyota, caiu para 8,5. Está em crise. Está em crise a Volkswagen. A Volkswagen está em crise. Porque eles se jogaram no elétrico e... Não foi aquele papo lá do diesel? Aquilo deu uma queimada. Também, dieselgate pesou bastante. Pesou, pesou. Na credibilidade da marca, né? Pesaram. Então, o que acontece? O mercado de carro, que é fascinante o mercado de carro, é que ele mostra um monte de coisa. Por exemplo, a pujança da economia do Chile. Eles têm 18 mil dólares de renda per capita. A gente tem 10. A gente estava junto 30 anos atrás. Eles foram embora. Porque a gente continua com essa política de proteger um setor da indústria. E aí, quando você protege esse, tem que proteger esse. Quando você protege esse, você protege esse. Vai acumulando imposto. E quando você protege teu filho, ele nunca cresce forte. Porque ele sempre foi protegido pelo papai. E tem que ir lá e brigar. Então, o Brasil é assim. Você vê, por exemplo, outro dado interessante do mercado de carros. A gente falava de estatística. Em 2004, para 2023, quase 20 anos, o mercado brasileiro cresceu só 10%. Por um monte de razão. Eu vou chegar lá. Rio de Janeiro, na época, emplacava 80 mil carros por ano. Sabe quanto emplacou o ano passado? 56 mil. Nossa, como caiu, hein? Então, o que é isso? É 20 anos de má gestão no estado do Rio. Desculpe quem exige o estado do Rio, mas eu estou olhando o número. E São Paulo? São Paulo cresceu 20%. São Paulo foi de 220 para 270. Aí, quem cresceu mais que 20%? Fortaleza. O Ceará, todo mundo sabe que o Ceará é um estado bem gerido faz tempo. Teve vários governadores competentes, etc, etc. Eles foram, receberam um prêmio da ONU por educação e tudo. O Ceará foi de 24% para 34%. Cresceu mais de 30%. Salvador caiu de 34% para 30%. Bahia. Má gestão. Então, eu só estou olhando o número. Não estou falando se foi o PT, se foi isso. Eu só estou olhando o número. Dado, dado. Salvador era o maior mercado do Nordeste. Hoje é Fortaleza. Salvador é uma das poucas cidades que, quando você olha o emplacamento em 2003 e se olha o emplacamento hoje, caiu 15%.